Música Olá amigos, boa tarde Boa tarde você que acompanha o blog Papo Reto Nós estamos aqui novamente Na verdade não só hoje Ontem também foi um dia bastante intenso Ontem a gente teve uma manifestação aqui totalmente ordeira Ontem uniu todas as forças políticas aqui do município Poder Legislativo, Poder Executivo Principalmente aqui, aproveitar, parabenizar Aproveitar aqui e parabenizar os organizadores desse movimento Sem dúvida nenhuma o Paulo Ele que passou 29 anos Ele abraçou a causa aqui representando outros funcionários Irmão Danilo também Sempre de forma ordeira Isso me chamou muito de muita atenção Foi a forma ontem Que o Danilo pediu para as pessoas juntarem todas as garrafas Depois do consumo da água, o lixo Então isso demonstra que na verdade a gente está só em busca de direitos E hoje a gente veio prestar conta A gente veio conversar já de respostas que a gente obteve Ontem a gente viu uma matéria completa No Diário do Nordeste Falando que a ADES tinha de fato notificado via Correios O grupo de calçada aqui do município de Itapajé Na devolução, nessa tentativa de devolver os galpões Ela pode manter lá o trabalho, a produção nela em um dos galpões Mas isso somente depois que receber a notificação oficial Então a gente tem uma previsão lá para o dia 22 Se tudo correr bem, se tudo for como o previsto Mas eu queria chamar aqui logo, iniciar Adriana Da mesma coisa que a gente teve coisas positivas A gente teve também situações negativas As pessoas que estavam aqui, que paralisaram Começaram a ser demitidas Numa tentativa de pressionar os demais colegas E eu estou aqui com a Adriana Pode vir aqui, por favor E ela foi demitida Ela é uma das pessoas que estava aqui de fronte Ontem na hora da manifestação E Adriana, vem aqui um pouco mais para cá Só para a gente conversar um pouco Então, de fato, paralisou outras atividades Hoje também E você era funcionária até ontem, né? E você foi prejudicada nesse intuito, né? Que você estava tentando colaborar Com a questão Vendo a sua situação E você parou também, né? E aí hoje, infelizmente, você foi notificada E acabou sendo demitida, né? Exatamente Boa tarde a todos, né? E queria só falar a respeito disso, né? Porque a gente está lutando pelos nossos direitos É, sim Ninguém está fazendo nada de errado E aí, o que é que acontece? Eles demitem, né? Algumas pessoas Para tentar intimidar Os que estão lá dentro, né? Quanto tempo você trabalhou aí? Assim, eu já tinha sido demitida E retornou, né? E retornei agora Estava com apenas dois anos Que eu tinha retornado E também com salário atrasado, né? Como os demais, né? Também com salário atrasado Nenhum centavo de FGTS Não tem depositado E mesmo, né? Agora, oficialmente, você desligada da empresa Agora você abraça a causa Aqui, né? Das pessoas que foram demitidas Sem nenhum tipo de direito E a tendência É que avance A questão da quantidade de pessoas, né? Agora você soma essa aqui Amanhã tem mais uma manifestação E eu queria que você falasse alguma coisa, né? Chamasse os demais Que estão sem coragem Para vir aqui Sempre que tem alguma movimentação Alguma mobilização Também viesse Juntar-se aqui E unir força, né? Pois é, gente Vamos nos unir Porque essa causa Ela não é só minha E nem dos ex-funcionários Ela é de todos Todos nós Então, a gente tem que lutar A força está na nossa mão Vamos continuar Vamos persistir Para ver se essa situação se resolve Viu? E vamos continuar Essa força que eu dou para todos vocês Não desistam Continuem Pelo menos a gente está Lutando por alguma coisa Por uma causa Por uma coisa que é verdadeira, né? Hoje não tem mais Esses portões aqui Eles não limitam mais Está tudo no mesmo barco, né? Exatamente Atrás que se resolve essa situação Quero lhe agradecer E seja bem-vindo aqui no outro grupo Mas assim A sua parte você fez, né? Acho que não fez nada demais Eles estão criando situações E de fato Quem faz esse tipo de situação Realmente não está querendo ajudar Obrigado, viu? Paulo Bora Ah, pronto Orléi Pode ir um pouco mais para cá Nós estamos colhendo frutos de ontem, né? Uma mobilização Que saiu aqui das barreiras Aqui do município de Itapajé A gente chegava aqui do estado de Ceará A gente estava falando sobre essa situação Um avanço, né? Que foi a possibilidade Do grupo aí Calçalista estar recebendo a notificação E agora com prazo de sete dias Então já é um avanço, né? Com certeza Boa tarde a todos aí O resto é dúvida Que é um avanço É O início de uma luta Que a gente está Tendo há bastante tempo, né? E com certeza Está tendo frutos agora Por mais que o gestor É Da unidade Tente desmerecer Tudo isso que a gente está fazendo Até a própria notificação Do governo do estado Ele Fica fazendo chacota Mas É A gente está na luta E não vamos desistir E você imaginava Assim, porque você trabalhava aí Trabalhou muito tempo Quanto tempo você trabalhou? 23 anos 23 anos, né? Todos são Muito tempo de trabalho Mas assim Vocês se mobilizando Unindo força aqui O movimento está bem forte, né? E de fato ainda continua A questão da demanda Dos galpões, né? Para a instalação da outra empresa E também a luta Sem esquecer de quem está aqui, né? Porque vem todos os dias Sem dinheiro na conta Existe uma possibilidade De pagar 50% Mas de fato É um momento também Para a empresa se organizar E tentar pelo menos Colocar em dias, né? Então aproveita É um movimento só, né? Isso, com certeza É uma pena, né? Porque a gente vê tudo As pessoas aí Que são dedicadas Nós éramos Até uns dias atrás Uma colega que estava aqui ontem Agora já está desse lado Novamente Com a gente E é triste Porque a gente vê Que o pessoal Que estão aí dentro Eles se dedicam Eles dão o máximo Para trabalhar E fazer o seu papel direito Mas a fábrica Há muito tempo Não vem cumprindo O seu papel, né? E aí o pessoal Precisam trabalhar Pegando até como exemplo A gente mesmo aqui fora O que adianta Alguns pedir demissão Ou parar E aí ficar na mesma situação Que a gente está aqui agora Sem receber nada Que foi o caso da colega aqui Foi o caso da colega aqui Então o pessoal Acha melhor ficar ali dentro Mas eles estão vendo Que a fábrica está Sem credibilidade alguma Ela não está cumprindo O que ela deveria cumprir Se pelo menos com A gente ter saído 600 pessoas Que foram demitidas agora No final do ano E ela estivesse cumprindo Pelo menos com essas pessoas Que estão aí Menos mal Mas isso prova Que ela está Sem credibilidade alguma É só tapeação Para o pessoal Que estão aí Muito bem Queria agradecer E amanhã tem mais movimento Eu acho que está praticamente Sendo todos os dias da semana Enquanto a gente for vendo Resolução por etapas A gente vai acompanhando Então dos galpões Existe uma previsão Até o dia 22 E aí a gente entra Na etapa da questão Salarial De quem está trabalhando E também tem a questão Do pagamento Das rescisões Essa parte também Não pode ser esquecida Porque quem trabalhou 23 anos Também merece essa atenção A gente vê como é que vai ser Se a empresa tem algum bem O que é que pode ser feito Com certeza Isso a gente está lutando Vamos dizer assim O primeiro objetivo Que são os nossos direitos Já alcançados A gente não pode Existir nunca Temos que ir atrás E também reforçar sempre Reforçar sempre Porque a Paquetá Ela poderia Essas pessoas que aí estão Esses diretores Esses dois diretores Que aí estão E o gerente atual Eles poderiam fazer diferente Até não manchar Tanto a história Desgastada Pois é Mas parece que eles fazem De propósito Sabe Eles querem Eu até Estranho Porque o gerente aí Ele já faz tantos anos Que está aqui Ele conhece Ele conhece o pessoal Daqui todos Eles poderiam também Tentar sensibilizando Até os diretores Que não vivem aqui Não convivem com a gente Aqui Ser uma ponte Ser uma ponte Ele poderia Mostrar dificuldade Mostrar para eles Que não pagaram Os nossos direitos Então poderia Pelo menos amenizar Cedendo os galpões Mas não Ele parece que faz Ao contrário Ele quer pisar E quando termina As manifestações aqui A gente tem informação Que ele fica Desdenhando das pessoas Falando que não vão Liberar galpão Tipo para botar Uma pressão em cima Psicológica das pessoas O que é triste Porque uma pessoa Dessa que foi acolhida Por nós Durante tantos anos Procuramos sempre Acolher bem Todas essas pessoas E hoje Um rapaz desse Fazer tudo isso com a gente Porque ele poderia Agir diferente E poderia ser Uma forma amigável Ele até contribuir E a gente dá Esse reconhecimento A essa pessoa Dizendo que ele Estava articulando também É uma das pessoas Que estava interessada E aí fica Fica uma situação Desagradável Porque foi uma pessoa Que teve vivência Com vocês E não está contribuindo A gente percebe Que nas atitudes Não está legal Perfeitamente É isso mesmo E isso está Chamando a atenção Até das pessoas Que estão ali dentro Porque eles estão vendo Que essa pessoa Não tem respeito nenhum Até mesmo com eles aí Porque se eles tivessem Essa grande credibilidade E ele poderia Até produzir E fazer com que Essa outra marca Que tem aí Avançasse Lá no que ele teria Na ferramenta Que seria esses dois galpões Com certeza Puxaria as pessoas Para o seu lado Vendo que ele está Do lado das pessoas De Itapajé E ele ia até Avançar com a marca O que seria até bom Para a própria marca Porque aqui Dentro do início O nosso intuito aqui É paquetar A gente não quer Que a paquetar Vá embora Só que eles estão Manchando tanto Estão manchando Tanto a imagem Estão manchando tanto a imagem Que está ficando difícil Está estragando a relação Vamos dizer assim Porque como é que pode Uma situação dessa Eu queria lhe agradecer E a gente vai continuar Junto aqui nesse movimento O objetivo é chamar a atenção E nós estamos conseguindo E o que chama a atenção É que é de forma ordeira Você sair de casa Vem para cá Para a frente De uma empresa Tem um constrangimento sim Mas está sendo feito E de uma forma legal De uma forma bem amigável Até Eu queria lhe parabenizar a todos Provavelmente vem uma chuva aí A gente vai parar aqui Mas ainda eu quero falar Ainda com o Paulo Ainda eu quero falar Ainda com o Danilo Ele vai me confirmar Do evento amanhã E outra coisa Já fica bem claro aqui Que ninguém quer atrapalhar Evento de prefeito De governador De ninguém Na verdade é só aproveitar Que ele vai estar aqui E a gente vai trocar uma ideia Então é bem Fique claro isso Mas provavelmente chove agora Mas a gente vai dar uma parada E a gente volta Numa outra live já já Trazendo ainda Na movimentação aqui Em frente dos galpões Então fica atento aí você Fica ligado Manda aí para os amigos E já já a gente volta